Olha a fogueira que meu marido fez Ai, vê se está fechado a barraca Esse gato não sai daqui Acho que ele está com muita fome Já demos um pão de alho inteiro Porrada Com pimenta Ele gosta de ficar perto do quentinho Olha lá Olha a fogueira Você sabe o que fazer, né? Salve Salve Para que ela salve Ah, gatinho Aqui Então acabamos o churrasco Já cozinhamos um arroz com alho Uma caftinha de patinho Tudo muito light Faz um rabinho Agora para esquentar Aqueceu um pouquinho Uma fogueira Tá rolando um somzinho ali, ó Um som ao vivo Ai, tem que mostrar a varanda A gente toma a varanda Não dá para ver, né? Mas amanhã de dia a gente volta e mostra Amanhã de dia eu volto e mostro Isso Quer pôr mais linha? Põe mais linha na fogueira Põe mais linha na fogueira E aí também, ó A gente pega mais, Bah Ah, ele fazendo carinho Que inédito Tá com frio Olha 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 Tá com frio aí Nem eu ganho tanto carinho Tá com frio Tô com frio Está quente, não é, Vídeo? Nossa, ele esquenta mesmo. Por que? Está coçando. Viu que a minha gata coçou? Que coça. Então, amanhã a gente filma mais. Né, Vídeo? Mostra como está a barranca. A gente colocou uma varandinha ali, caso chova. Então, amanhã a gente filma a parte do Cango Django e a Gruta dos Anjos. O amor colocando mais minha na fogueira. Nossa, quentinho. Quanta lei, né? Vai queimar a mão. Então, tchau. Tchau, Ví. Tchau, Vídeo. Tchau, Vídeo. Tchau. Tchau, Vídeo. Tchau, Vídeo. Tchau, Vídeo. Tchau, Vídeo. Então é final Dois? Então tá bom Quem gostou faz aqui Dá um like Alô galinha, quem gostou Dá um like, tudo é bom Amanhã eu filmo o café da manhã Só, né? Coloquei a dieta Tchau Tchau Chegamos na Gruta dos Anjos Vai na goteira Tá frio Tá bem frio Tchau Você guardou o combitinho pra dar, né? Muito bonito De vez que construiu a luna Foi implodida pra captação Conta a história Tem que ser docinho Olha lá, vida Conta a história Não sei Pra gente ver na internet Estamos na Gruta dos Anjos Agora Vamos dar um rolezinho de pedalinho Motorista aqui Com pouca dificuldade Porque Você falou que não cabe o pé ali? Não cabe o pé Não cabe o pé Não cabe o pé Olha lá Mí Eu consigo filmar com flecha? Não? Eu vou filmar com flecha, porque ela não tinha esquecido que desculpou. Eu vou pegar a língua de água. Eu vou pegar a língua. Eu vou pegar a língua de água. Eu vou pegar a língua de água. Legenda Adriana Zanotto